Meu amor, não me deixa aqui Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá pra ser Se não tiver de volta o seu amor Meu coração, fica tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Vida perto de você Que eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu só venho você Na praia, nós dois Dove o glória das estrelas e da rua Na areia do mar É tão linda com você toda a rua É tão linda com você toda a rua É tão linda com você toda a rua É tão linda com você toda a rua